A segunda fase da prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, foi realizada neste domingo. Por todo o Brasil, jovens lutam por boas notas para garantir oportunidades no futuro. Tentar passar no ProUni, ser aprovado e ganhar uma bolsa de farmácia, porque é o meu sonho, farmacêutica. O tema da redação estava... não era um tema muito complicado, mas era um pouco difícil de falar, por causa que cinema é um pouco bem, como fala, bem precário aqui na nossa região, né? Tem pouco cinema, então a gente não tem esse acesso. Então só por isso nós já temos um meio de começar a falar, porque nós é do norte, não tem esse acesso, então estava mais fácil. Professores já há tempos vêm preparando seus alunos e até no dia da prova, ali estavam para incentivar mais uma vez esses grandes sonhadores. Essa iniciativa, ela já vem ocorrendo já uns dois anos atrás, mas não foi com a nossa escola, né? E eu, há pouco tempo, eu conversei com a Nilda e com o Gildo, que são o diretor e a vice, e eu dei essa ideia, né? Para eles, falar, vamos fazer uma graça com eles, vamos dar um incentivo para eles, assim, é uma coisinha simples, mas que a presença da gente já dá uma força para eles também, né? A gente entregando uma água para eles, um biscoitinho, um chocolate, e isso, a presença dos professores, né? Não é só aqui na FASP que está ocorrendo isso. Lá na Farol também, na Unir, no Aloysio, onde está tendo o Enem, né? A nossa equipe está sendo deslocada para atender esses alunos. É uma coisa, assim, simples, mas que, pelo menos, a presença, né, da gente, né, dos professores, eu acho que dá um certo despertar neles, assim, eles ficam motivados, né, de certa forma, e aí tentar fazer uma boa prova, né, que é o objetivo deles alcançar, né, fazer uma boa pontuação, e aí seguir, né, a profissão que eles querem, querem almejo aí, né?